Forró de virote, virote! Alô, Paquimira! Forró de virote chegou, papai! Se liga aí que agora vai começar a bagaceira gostosa! E meus amigos, voltei! Eu tava ficando doido, bora, bebê! Eu comecei a namorar, veio pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado Deixa eu te contar, eu não tirei minha, meus amigos na balada Eu tô tomando sorvete, eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado, só você, só você! E meus amigos, voltei! Meus amigos, voltei! Eu tava ficando doido, bora, bebê! Eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei! Eu tava ficando... Bora, bebê! Bora, bebê! Meus amigos, voltei! Eu tava ficando doido, bora, bebê! Mecaí! 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 Mecadinho! Vem comigo! E meus amigos, vim! E eu tava ficando Meus amigos, voltei E eu tava ficando doido Bora, bebê! E meus amigos, voltei E eu tava ficando E bora, bebê! Eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu disse, bora, bebê! Vim, vim! Vem cá, que é isso, vem cá, que é isso Isso é dinheiro Travendora Municipal de Paquivira Que festa ali, hein? Vem cá, que é isso, vem cá, que é isso E quem gostou faz barulhar Quem tá bebendo água faz barulhar Isso aí pra que vira A festa maravilhosa, a festa do agricultor Vamos embora, muita música e pouco papo Vem cá, que é isso, vem cá, que é isso Olha o texto Levanta aí E o mundo dá volta E olha eu Sentindo um apaixonado Mas agora pela vida Aquele seu preto Vinho de virar Mistura de caixas Sem desapego Eu tô solteiro, ouvi? Tch, 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 tch Vou bem de praia Tch, 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 tch Olha que não me ligou Tch, 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 tch Olha, me deixa o solteiro É que pilota E como eu já não é Tch, 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 tch Tch, 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 tch Olha que não me ligou Tch, 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 tch Me deixa o solteiro Com solto de amor Pega o litro Pega o litro aí, pai E copo pra cima Tch, 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 tch Repara, repara Mistura, mistura Vinho, 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 vinho Vinho, vinho Tch, tch, tch Vou bem de praia Tch, 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 tch Olha que não me ligou Tch, 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 tch Me deixa o solteiro Com solto de amor Tch, 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 tch Vou bem de praia Tch, tch, tch Olha que não me ligou Tch, tch, tch Olha que não me ligou Tch, 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 tch Olha que não me ligou Tch, 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 tch Tch, tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch, tch Tch, 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 tch Olha que não me ligou Me deixou solteiro Não sofro de amor Olha que não me ligou Me deixou solteiro Não sofro de amor E pega o litro Cadê a galã do litro aqui? Cadê a galã do litro? Olha, prepara, prepara Mistura, mistura E dou, dou Titi, 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 titi Vou me ligar Olha que não me ligou Olha, me deixou solteiro Não sofro de amor Titi, titi, titi Vou me ligar Ela, titi, titi Que não me ligou Titi, titi, titi Me deixou solteiro E não sofro de amor Vamos sim A, 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 a Seca aí, seca aí Vamos sim, bora Solta a safadeza Bob Esponja na batera Fica que é isso, meu filho Simbadinha Vamos lá Sim E baby, se não me dá Eu bebo de novo Eu tô achando Que eu bebo de novo E tá chegando o paredão Vamos, Jô Yeah Curti, se não me dá Eu bebo de novo Só pra você deixar de mexer Só pra você parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar Pode se expressar Eu disse Fala aqui pra mim Eu disse Que hoje eu tô sem pastinha E não quero discussão Fala aqui pra minha mão Fala aqui pra minha mão Que hoje eu tô sem pastinha E não quero Se quiser brigar Eu bebo de novo Eu tô achando Que baby foi pouco Depois aí você vai namorar Eu disse Gute, se não me dá Eu bebo de novo Só pra você parar de mexer Só pra você parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar Pode ir todo pro quadril assim Cadar de carro e campanha Eu disse Que hoje eu tô sem pastinha E não quero Me combinar Fala aqui pra minha mão Fala aqui pra minha mão Que hoje eu tô sem paciência Baxi, 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 baxi Eu quero ver todo mundo fazendo Eu vi pouca gente fazendo isso aqui Um pacinho, mas sim, é um pacinho É pras meninas e pros meninos também E aí é que vem a ser do céu Se liga como é gostosinho, hein? Que hoje eu tô sem paciência Eu disse falar aqui com a minha mão Eu disse que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Vamo lá! Vem cá, caí! Isso é divino! Vem cá, caí! Cé, caí! Cé, 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 Cé! Cé, 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 Cé! Cé, 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 Cé! Cé, 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 Cé! Cé, 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 Cé! A luz tá buscando, o paredão tá tocando Amado Batista, o palo tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pique e fogueira A dor está buscando, o paredão está tocando Amado batista e o pau está quebrado Vim trabalhar amanhã, eu caixei Hoje é só farra, pique e fogueira Quem vai trabalhar amanhã? E quem vai trabalhar amanhã? Vamos, ônibus bebê, tá virou lá Fica de virou X E hoje é um vero dia de sossego Eu quero falar E tem o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acorda cheio e trabalhar Pegar o mesmo órgão E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu exona Alunos estão buscando, o paredão está tocando Amado batista e o pau está quebrado Vim trabalhar amanhã, eu caixei Hoje é só farra, pique e fogueira Alunos estão buscando, o paredão está tocando Amado batista e o pau está quebrado Vim trabalhar amanhã, eu caixei Hoje é só farra, pique e fogueira Sim, sim Isso é de virote, diretamente de Recife Pra que vira, pra que vira Pessoa agricultora e pra que vira 2016 Coisa linda Ano que vem eu quero estar aqui de novo Vamos embora Vamos embora Essa música aqui Eu acho que ela foi feita em homenagem a uma banda Que estava aqui no palco agora há pouco Banda estilo capa louca É daqui da região estilo capa louca? É daqui? Legal, legal Parabéns, sucesso pra galera Banda muito boa Vamos embora minha banda Sim Vem Repá, repá Repá, separa Tá ligado? Sim Sim Vem Vem E quando eu entro na fila O gato treme no prédio Cavalo, quarto de milha Sonzão da caminhonete Depois com a mulherada Que já está na cordela Pro meu caminhão Eu arraso a mais bela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela Pro meu caminhão Eu arraso a mais bela Pra fazer amor com ela E o baticeiro ainda vem Que o boi tá na cancela Arre, abriu o cavalo Tá ligado? E o cavalo é estilo capa louca Cacinho, rapinho Na faixa Repá, repá Sede gado Sabe aí, o livro todo abre Repá, repá Repá Separa, tá ligado? E o cavalo é estilo capa louca Mantinho, abriu na faixa Repá E sabe aí, o livro todo abre Repá, repá Repá Turma louca Repá 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 Senta aqui comigo E quando eu entro na pista O gato termina o prédio Escavado, quarto de milha Souzão da caminhonete Depois com a mulherada Cachaça da na cordela Pro meu caminhão Eu arraso a mais bela Pra fazer amor com ela Eu desconto Pro meu caminhão Eu arraso a mais bela Dá pra fazer amor com a pegação É isso Eu não vou entrar na cancela Arreia meu cavalo Tá ligado? E o cavalo é estilo capa louca Põe assim o abril da faixa E sabe aí, o livro quando abre Repá 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 Separa Tá ligado? E meu cavalo é estilo capa louca Põe assim o abril da faixa E sabe aí, o livro quando abre Repá 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 Isso é dívida Repá Repá Abra Repá Repá A Repá Volta Repá Repá Rep Anyways